Você já faz parte da nossa turma? Mamãe, papai, mamãe, papai! Eu vou ensinar uma árvore de Natal bem fácil, que todos vocês podem fazer para as suas bonecas! Então vamos aprender comigo e comigo! George, eu amo Natal! Eu também, Peppa! Eu também! Então vamos lá, vamos começar a nossa árvore de Natal! Eu também, Peppa! Eu também, Peppa! Natal! Eu também, Peppa! Eu também, Peppa! Eu também, Peppa! Eu também, Peppa! Agora chegou a hora da estrelinha! Adoro a estrelinha! 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 O George vai colocar a estrelinha, Peppa! Tá certo, George! Estrelinha! 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 Estrela! Estrelinha! 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 Jorgy, está aqui! Já pode colocar a estrelinha! Opa, papai! Opa! Jordi, vai colocar a estrelinha lá no alto da árvore! Nossa árvore ficou muito alta Uau, que lindo George, ficou muito linda a nossa árvore Agora vamos enfeitar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree Much pleasure thou canst give me How often has the Christmas tree Afforded me the greatest glee Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree Much pleasure thou canst give me Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, oh, Christmas tree Eu acho que essa foi a maior árvore de todas De todas, mamãe, de todas Pronto, crianças, aqui está o nosso pisca-pisca Nossa, papai, quantas cores Muitas cores, muitas cores Muitas cores Coimado, crianças, o papai está louco Para de rodar Ufa, achei que eu não fosse mais parar de rodar Tá tudo bem com vocês, crianças? Papai doidão, papai doidão, o Jordi adorou De novo, papai, de novo Papai, de novo Não, crianças, vamos terminar de arrumar a nossa árvore Eu adoro o Natal Mamãe, papai, ficou muito linda a nossa árvore Amém